Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, onde serão anunciadas as autorizações para obras de mobilidade urbana e saneamento no estado de São Paulo. O termo de compromisso será assinado entre o governo do estado e a Caixa Econômica Federal. Vamos acompanhar a cerimônia que começa neste momento. Bom dia, Presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Governador Geraldo Alckmin. Bom dia, Ministro Aloysio Mercadante, da Casa Civil. Bom dia, senhoras e senhores, representantes aqui do governo do estado de São Paulo, também representantes do consórcio do Sistema São Lourenço. Quero cumprimentar também a presidenta da Companhia de Saneamento do estado de São Paulo, Dilma Pena, e cumprimentar aqui o prefeito Roberto Rocha, prefeito de Varja Grande Paulista, em nome de quem cumprimento todos os representantes das prefeituras aqui presentes, diretores e vice-presidentes dos bancos da Caixa Econômica, do BTG e do Itaú. Hoje é um momento importante para todos nós, porque, através de decisões do governo federal, especialmente da presidenta Dilma, estamos aqui num ato de assinatura de duas importantes obras para o estado de São Paulo. Uma delas, o sistema São Lourenço, que vai apoiar o estado de São Paulo com recursos da ordem de 2 bilhões e 600 milhões de reais, um financiamento com recursos do FGTS para esta obra importante, que vai construir uma ampliação do sistema de abastecimento de água, levando água à região oeste da região metropolitana da Grande São Paulo. Isso vai beneficiar sete municípios que estão aqui representados do estado de São Paulo, sendo Barueri, Carapicuí, Bacuti, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, e Vargem Grande Paulista. Eu tenho certeza que, com essa obra e com esta ação, um milhão e meio de pessoas desta região, faz parte da região metropolitana da cidade de São Paulo, será contemplada diretamente com o abastecimento de água com qualidade, água tratada, uma obra enorme, com os padrões normais de captação e obra de abastecimento de água, cuja extensão dela deve chegar a cerca de 80 quilômetros. Então, isso, para nós, é uma forma de captação diferenciada, que atinge um benefício de um milhão e meio de pessoas, como eu disse, diretamente, mas que irá desonerar o abastecimento de água da região metropolitana e da cidade de São Paulo, onde é abastecida por alguns sistemas e que, com esse novo sistema da São Lourenço, irá contemplar essas cidades. Acho que essa obra, com certeza, ela terá um prazo que, muito provavelmente, será antecipado. A previsão dela é para o início de 2018 estar concluída, mas tenho certeza que há possibilidades de, em meados de 2017, essa obra estar já atendendo a população dessa região metropolitana do estado de São Paulo. A outra operação que aqui estamos fazendo é também beneficiando a cidade de São Paulo, através do governo do estado, e construindo aqui uma expansão das obras de mobilidade urbana, através da CPTM. E, nesse sentido, o benefício que nós vamos levar à população, que vai ser contemplada num novo trecho do sistema de trens da região metropolitana de São Paulo, mas aí, contemplando ali Grajaú-Varginha, com uma extensão de mais de 4 quilômetros, essa obra tem um custo orçado de mais de 630 milhões de reais e o governo federal, através de recursos do seu próprio orçamento, está apoiando o estado de São Paulo com 500 milhões de reais com recursos do orçamento geral da União. O restante seria a contrapartida do próprio estado, da própria CPTM, e, nesse sentido, nós vamos ampliar a cobertura de uma linha que hoje já atende a cerca de 550, 500 a 60 mil pessoas que usam esse transporte coletivo, ampliando-a em mais de 20%, em cerca de 110 a 120 mil novas pessoas que serão contempladas com a extensão desse trecho. Então, hoje aqui, senhoras e senhores, presidenta Dilma, nós continuamos a cumprir as suas determinações, as suas políticas que trazem para o estado de São Paulo a soma desses investimentos, o apoio do governo federal, sobre todos os aspectos, com recursos do orçamento geral, com financiamentos em condições diferenciadas, com contrapartida ou parceria público-privada. Hoje, o estado de São Paulo tem, de investimentos nesse setor de saneamento, cerca de 22 bilhões de reais. E hoje, com mais essa operação, deveríamos chegar muito próximo de 25 bilhões de reais de apoio no segmento de saneamento através do Ministério das Cidades. Com relação à questão da mobilidade urbana, outro tema importante também, nós estamos chegando hoje, com mais esse investimento de 630 milhões de reais, nós vamos chegar hoje, num apoio do governo federal, ao estado de São Paulo, unicamente, a cerca de 58,7 bilhões de reais. Eu tenho certeza que o estado de São Paulo tem recebido um apoio, a atenção devida, por parte do governo federal, por parte da presidenta da república, para essas obras que são de vital importância para a população paulista ou para aqueles que vivem ou transitam pelo estado de São Paulo. Quero parabenizar a todos por esse momento, que é um momento importante, um momento que demonstra que estamos e continuamos atentos aos investimentos que o Brasil precisa, tanto no setor de saneamento, na questão do abastecimento de água e também na questão da mobilidade urbana. Parabéns a todos e muito obrigado. Daremos início agora à assinatura dos seguintes atos. Termo de compromisso para repasse de recursos do Orçamento Geral da União, que tem por finalidade a transferência de recursos financeiros para a execução da extensão da linha 9 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Grajaú Varginha, no estado de São Paulo, no âmbito do programa Mobilidade Urbana e Trânsito. Convidamos para assinatura do referido termo o governador do estado de São Paulo, o senhor Geraldo Alckmin. O vice-presidente do governo, de governo da Caixa, senhor José Carlos Medalha Filho. O presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, senhor Mário Manuel Seabra Bandeira. E assinam como testemunhas o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, o ministro das Cidades, Gilberto Wock. Contrato de financiamento com recursos do FGTS no âmbito do programa Saneamento para Todos. Para a operação do sistema produtor São Lourenço, que consiste na realização da construção do sistema de água, operação do sistema de lodo e manutenção dos sistemas do complexo de água da região metropolitana de São Paulo. Convidamos para assinatura do referido contrato o superintendente regional da Caixa, senhor Paulo Gali. O diretor de Project Finance do Itaú Unibanco S.A., senhor Alberto Zoffmann, do Espírito Santo. O diretor regional de Brasília do Banco PTG Pactual S.A., senhor Marcelo Chiara. O presidente do sistema produtor São Lourenço S.A., senhor Roberto Deutsch. A presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, senhora Dilma Pena. E assinam como testemunhas o ministro da cidade, senhor Gilberto Occhi, e o governador do estado de São Paulo, senhor Geraldo Alckmin. Obrigado. 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 Para uso da palavra, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Excelentíssima Dilma Rousseff, Presidenta da República Federativa do Brasil, Ministro-Chefe da Casa Civil, Aluís Mercadante, Gilberto Occhi, Ministro de Estado das Cidades, Ministro Thomas Traumann, Vice-Presidente de Governo da Caixa, José Carlos Medalha Filho, cumprimentando também aqui os diretores do Itaú e do BTG, nosso secretário de Planejamento, deputado Júlio Semeghini, de Transporte Metropolitano, Jurandir Fernandes, de Saneamento e Recursos Hídricos, Mauro Arce, Presidente da Sabesp, Dilma Pena, da CPTM, Mário Bandeira, Silvio Lefer, Superintendente de Gestão de Empreendimentos da Sabesp, Roberto Rocha, Prefeito de Vargem Grande Paulista, Amigas e Amigos. Dizendo da alegria de estarmos hoje aqui, dois grandes projetos. Em 2011, Presidenta, nós estivemos em agosto, em São Paulo, tivemos a honra de recebê-la, lançando uma grande parceria para a questão da eliminação e redução da miséria, Programa Social. Depois se seguiu Minha Casa Minha Vida, com o programa Casa Paulista. Assinamos 100 mil unidades e acho que vamos ultrapassar esse número. Depois assinamos também o convênio importante da hidrovia Tietê-Paraná, obras de derrocamento, aprofundamento da ferrovia, da hidrovia e a sua chegada até Piracicaba. Depois assinamos também a linha 18, o monotrilho para São Bernardo do Campo, uma PPP, contrato já assinado, a obra deve se iniciar no comecinho do ano. Depois também o Rodo Anel, o Rodo Anel Norte. Também estamos com seis frentes de trabalho, seis consórcios trabalhando. E o Ferro Anel, junto ao Rodo Anel, também os projetos executivos, o licençamento ambiental e o início das obras de terraplenagem. E hoje celebramos aqui duas importantíssimas parcerias, uma na área de saneamento básico. São Paulo tem sete sistemas de abastecimento de água. O maior, que é o Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Rio Claro, Rio Grande, Alto e Baixo Cotia. São sete sistemas. Nós estamos iniciando já o oitavo sistema. Nós vamos buscar água lá em Juquitiba, na represa do França, no rio São Lourenço, que é uma fluente da bacia do rio Ribeira. Vem 83 quilômetros de distância, a tubulação de 2 metros e 10 de diâmetro. E passaremos por Juquitiba, Cotia, São Lourenço da Serra, Vargem, Grande, depois ainda Itapevi, Jandira, chegaremos até Barueri, com 6,4 metros cúbicos por segundo. Cada um metro cúbico por segundo dá 300 mil habitantes, quase 2 milhões de habitantes no oitavo sistema de abastecimento de água. É uma PPP, ela está toda em obra, vai subir uma torre Eiffel, 300 metros de altitude, porque passa a Serra de Paranapiacaba e vem até São Paulo. O segundo, também extremamente importante, é a linha 9 da CPTM. O trem para em Grajaú e vão ser feitas, já estão sendo feitas, mais duas estações, Mendes e Varginha. Aí a gente chega no extremo sul de São Paulo e a CPTM transportável, me lembro quando o Mário Covas assumiu, 680 mil passageiros dia. Hoje transporta 3 milhões de passageiros dia, CPTM. E o metrô, 4,8 milhões, dá 7,8 milhões de passageiros dia. E estamos com 6 obras simultâneas de linhas de metrô, e muitas delas, inclusive, com participação do PAC, como é a linha 18, o monotrilho, ou financiamento de órgãos de financiamento federal. E esse recurso da linha 9 é do orçamento geral da União. Então, é extremamente importante. Temos mais dois ainda, um que é o trem que vai para Guarulhos, lá para o aeroporto de Cumbica, e o outro que são as reformas das estações. E o financiamento para as desapropriações da linha 6, que é uma nova linha de metrô que vai lá para a zona norte de São Paulo. Para ter uma ideia da importância desses investimentos, só a linha 5, ela tem hoje, nas várias frentes de trabalho, 3.800 pessoas trabalhando numa linha de metrô que é a linha 5. 3.800 trabalho direto, fora os empregos indiretos. Então, uma alavanca importante aí para o desenvolvimento. Na questão da água, eu vi uma declaração do professor Benedito Braga, das maiores autoridades em água, presidente do Conselho Mundial das Águas, dizendo, olha, uma seca como essa que o sudeste, especialmente o noroeste de São Paulo e o sul de Minas atravessaram, a maior do último século, só com o sistema, com a força e a engenharia, tecnologia que a Sabesp tem, para poder resistir e ultrapassar, atendendo 22 milhões de pessoas, que é a região metropolitana de São Paulo, mais 3 milhões da região metropolitana de Campinas, e numa altitude elevada, e garantindo o abastecimento. Ontem, essa semana mesmo, terça-feira, iniciamos mais um metro cúbico por segundo na ETA Boa Vista, através de membranas ultrafiltrantes, com isso, 300 mil pessoas passaram a ser atendidas por esse novo sistema. Nós estamos, a cada mês, agregando mais um sistema para poder substituir o Cantareira. Mas a nossa palavra é de agradecimento. Acho que temos aqui um excelente exemplo de cooperação federativa entre o governo federal e o governo estadual. E quero aqui destacar os valores e princípios que devem nortear a política. Gandhi disse, certa vez, de que entre as razões da barbárie estava a riqueza sem trabalho, o conhecimento sem caráter, o comércio sem moralidade, a ciência sem humanidade e, justamente, a política sem princípios. Eu acho que esses princípios do interesse público, de servir, de unirmos esforços para fazer mais, que nortearam os nossos trabalhos em 2011. Eu tenho certeza que esse bom diálogo e esse bom trabalho vai continuar. E quero aqui reconhecer e agradecer o esforço da presidenta Dilma, republicano e louvável, na análise desses projetos técnicos extremamente importantes para os brasileiros de São Paulo. Conte conosco. Muito obrigado. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos. Eu queria aqui cumprimentar o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, os ministros aqui presentes, a Luiz Mercadante, Gilberto Occhi, Thomas Trauman. Então, cumprimentar o prefeito de Vargem Grande Paulista, o Roberto Rocha e cumprimento todos os beneficiários pelos sistemas aqui aprovados. Quero também cumprimentar os representantes dos bancos signatários destes projetos. Cumprimentar, da Caixa, o José Carlos, o Medaglia Filho e o Paulo Gale. Do BTG Pactual, o Marcelo Chiara. Do Itaú Unibanco, o Alberto do Espírito Santo. Cumprimentar o presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Manuel Seabra Bandeira. Cumprimentar a presidente da Sabesp, a Dilma Pena. Quero cumprimentar também o Roberto Doit, presidente do Sistema, produtor São Lourenço, S.A. Queria dirigir um cumprimento especial também ao Mauro Arce, secretário do Estado de São Paulo. Cumprimentar a todos os representantes aqui do sistema empresarial, os nossos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Sem dúvida nenhuma, nós estamos assinando dois contratos muito importantes para São Paulo. Esses dois contratos, eles, sem dúvida nenhuma, vão melhorar as condições de vida dos paulistas. Inclusive, um deles vai atender essa situação crítica na questão da seca e da adversidade hídrica em São Paulo. Bom, eu vou dar sequência nos próximos quatro anos à forma de relacionamento que nós construímos ao longo dos quatro anos do meu governo, do governo do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O primeiro contrato, eu considero o contrato que tem uma grande relevância, porque ele vai financiar um sistema produtor de água, o sistema de São Lourenço. Eu vou destacar fundamentalmente o fato de que, com isso, nós colocamos mais uma iniciativa na pauta da resolução dessa grave crise hídrica, por que passa o Estado. É um financiamento da Caixa, um consórcio, uma PPP, que o governo federal viabiliza através do financiamento da Caixa e vai beneficiar um milhão e meio de pessoas. Esse beneficiamento, ele é, de fato, aquilo que justifica a importância desse contrato. E eu queria agregar que, tal como nós fizemos no Nordeste, nós temos de preparar o país para garantir uma situação de segurança diante do fato de que há uma coisa que nós não controlamos, que é o clima. Então, a seca ou a excessiva chuva, ela tem de encontrar os estados brasileiros em condição de resistir ou de conviver. No caso da seca do Nordeste, é conviver, porque ela é sistemática. No caso dessa excessiva seca que ocorreu no Sudeste e Centro-Oeste do país, não só conviver, mas também, daqui para frente, estarmos preparados para essa eventualidade, que pensávamos que ocorria de 100 em 100 anos, porque ela é a pior seca dos últimos, em alguns casos, 70, em outros, 80, em outros, 100 anos. Mas nós temos de reagir a ela. Daí a importância desse contrato assinado, porque vai dar mais uma contribuição para esse processo. Queria também destacar que está em discussão dentro do governo, junto com o governo do Estado de São Paulo, mais um conjunto de investimentos na área da segurança hídrica. E nós pretendemos, logo no início do ano, dar sequência a esses contratos e a essas iniciativas que faremos em conjunto com o governo do Estado. É fato que o financiamento da Caixa é um financiamento bem expressivo, mas eu considero que, nesse momento, é a questão, hoje, no Brasil, mais premente, a questão do fornecimento de água para a população da maior cidade da América Latina. Se a gente for considerar a região metropolitana, uma das maiores cidades ou regiões metropolitanas do mundo. O segundo contrato também decorre da importância que certas obras que estão em andamento têm. Nós reconhecemos a importância de fazer esse contrato, mesmo nessa circunstância que o governo federal passa, e eu tenho certeza os demais governos dos demais estados passam, pelo fato que seria uma descontinuidade muito grande não proceder a essa assinatura. Então, a extensão da linha 9 da CPTM, nós consideramos que ela também tem extrema relevância. Obviamente, os valores sempre, no caso de São Paulo, são valores muito elevados, também pelo tamanho da cidade e também pelo tamanho dos problemas que uma grande cidade, hoje, no mundo, enfrenta no que se refere à mobilidade urbana. Sem essa parceria, eu acho que seria muito difícil que nós tivéssemos um tratamento adequado dessa questão. Nós liberamos, então, recursos para a construção de 4,4 quilômetros. O que é relevante, o governador destacou, nós temos um conjunto de projetos feitos em parceria. Não só esses de aspecto mais social, que é o Bolsa Família e a participação do Estado no Brasil sem miséria e a complementação da renda, mas o Minha Casa Minha Vida. Agora, eu considero que obras também muito relevantes são a hidrovia Paraná-Tietê, o Ferranel, o Monotrilho, o Rodoanel. E acredito que nós temos ainda várias outras obras de mobilidade urbana e vamos ter, nesses próximos quatro anos, uma série de outras iniciativas e de cooperação nessas áreas. Hoje, para a gente dar uma ideia, a carteira de investimentos em mobilidade total, somando os recursos do Estado e os da União, nos 33 municípios paulistas, ela chega a quase 58 bilhões de reais. Desses, 51% é do governo federal, em torno de praticamente 30 bilhões e o restante do governo do Estado. Eu considero que é uma carteira muito expressiva e também reflete a importância, e esses montantes refletem justamente o grande desafio que é ter, principalmente, as maiores cidades no entorno de São Paulo e também todos os problemas do interior de São Paulo. Ao final, eu queria dizer uma questão, falar uma coisa que eu considero muito importante. Nós viemos fazendo essa parceria, o governador falou de forma correta, desde o início de 2011. E tivemos, ao longo desse período, uma série de iniciativas comuns. Acredito que essa cerimônia de hoje, ela marca um momento importante. É fato que, durante a campanha, é natural divergir, é natural criticar, é natural disputar. E mesmo, em alguns momentos, é, diríamos assim, compreensível que as temperaturas se elevem. Mas, no entanto, depois de eleito, nós temos de respeitar as escolhas legítimas da população brasileira. E essas escolhas legítimas, elas, num país que preza a democracia, que está num processo, inclusive, de construir cada vez mais e de aprofundar a sua democracia, que está ficando cada vez mais madura. E isso é algo extremamente necessário, essas relações republicanas e parceiras. Nós estamos fazendo isso aqui hoje, considerando que, de fato, não é possível o Brasil ter uma situação ameaçando a capital do Estado, do maior Estado do país e a maior cidade da América Latina. Por isso, nós estamos aqui hoje, eu e o governador Alckmin, fazendo essa parceria. E é uma parceria que eu acredito que é feita em benefício não só da população da cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, mas em benefício de toda a população brasileira, uma vez que nós temos um processo no Brasil em que cada Estado depende do crescimento dos outros para ter um mercado interno, uma política industrial, um desenvolvimento agrícola compatível com a prosperidade do país. Então, governador Alckmin, eu tenho certeza que hoje aqui nós damos mais um passo no sentido de procurar evitar uma situação crítica no maior Estado, com esse financiamento, sobretudo, no que se refere a São Lourenço. Muito obrigada. Está encerrado esse ato. Essa foi a cerimônia de assinatura para obras de mobilidade urbana e saneamento no Estado. de São Paulo, realizada no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, com a presença da presidenta Dilma Rousseff. O termo foi assinado entre o Estado e a Caixa Econômica Federal. Serão feitas obras como reforma, modernização e implantação de estações de trens metropolitanos e obras do BRT Metropolitano. Para saneamento, está prevista obra de abastecimento de água do sistema produtor São Lourenço, com investimento previsto de R$ 2,6 bilhões. A expectativa é que um milhão e meio de pessoas da região metropolitana de São Paulo sejam contempladas diretamente com água tratada. A previsão é que no início de 2018, a obra com 80 quilômetros de extensão seja concluída. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho